Quente, um elefante! Vamos brincar? Não, não, não! Ah, eu vou! Venha, pega o... Hã? Que tal, perolito? Primeiro diga, por favor! Quê? Ah! Aham! Volte aqui, Quente! Ei, levou meu pirulito! Volte aqui! Ei, Quente! Espere! Pare! Volte aqui! Tive uma ideia! Uhul! Ah! Ah! Esse pirulito é meu! Desculpa, pego! Está tudo bem! Diga, por favor! Por favor! Obrigado! Inscreva-se para assistir outros episódios! Yay!